Em tempo de custos altos dos grãos e rações, a casca de soja pode ser uma alternativa para a alimentação animal. De acordo com os técnicos do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a casca da soja tem cerca de 14% de proteína e é uma alternativa ao milho e ao sorgo na alimentação animal. O alimento é rico em fibras e tem um bom valor energético. Além disso, a casca da soja se torna uma alternativa financeira muito viável ao pecuarista, principalmente na época da colheita, quando aumenta a oferta do resíduo de limpeza de soja. Além de reduzir os custos de produção, estudos indicam que a casca gera ganhos de gordura na produção de leite em vacas em período de lactação. Outra vantagem é a casquinha de soja ser comercializada seca, o que facilita o armazenamento dentro da fazenda por um grande período de tempo e sem perda de qualidade. A casca é obtida após a moagem da soja para a produção de farinha e é separada por peneiras. Atualmente, o estado de São Paulo espera uma safra recorde, que deve ser de aproximadamente 4,5 milhões de toneladas.